No mundo cada vez mais conturbado, são muitos aqueles que procuram um espaço, um momento de encontro, de união ou de reencontro consigo próprios. A que é que se deve, o que é que acha que se deve a esta nova forma, talvez até uma melhor e maior recepção do povo graciosivo? Qual é que acha que é o maior desafio que teve ou que tem neste momento na sua igreja aqui na Ilha Graciosa? O que é que encontra? O que é que o fez realmente vir para a Ilha Graciosa? A Ilha Graciosa que muitos provavelmente diriam o que seria aquilo ou o que é que é na Graciosa existem, que eu saiba, quatro tipos de atribuições. A Católica, como mencionou, a sua, as testemunhas de... Agora não estou bem presente na memória, mas que existe. Sim, porventura. A minha pergunta é o que é que a sua diferencia das outras topas? Eu não estou muito preocupado com o que me diferencia, porque nada é hermético. Nada é hermético. Eu estou muito mais preocupado com o que me aproxima. Ponto por ponto, é esta nova vertente, não é bem nova, já há mais de 13 anos que cá anda na Ilha Graciosa, com o pastor Herculano, que também já é muito conhecido de vós, que por aí, pelas redes sociais andam. Venha comigo nesta entrevista muito, muito interessante. Vamos falar com o pastor Herculano. Eu estou muito mais preocupado com o pastor Herculano. Eu estou muito mais preocupado com o pastor Herculano.